Abertura Abertura Se lá na verdade tu queres perder assim, se lá na verdade ganhada ao chasmim, Tenho certeza por tudo que tu dizes, devemos ser um direto que tu dizes, Ouvi dizer, tende-as a ver comigo, será o mal ou serás convencida? Será o mal, dizes, será eu também, sou eu e mais do que eu amei a tua vida, vocês, Quero estar contigo na minha vida, quero estar contigo no coração, Quantas por um dia eu sinto desejo, de amor sem lugar, se caí e te beijos, Quero estar contigo na minha vida, quer estar contigo no coração, Quantas por um dia eu sinto desejo, de amor sem lugar, se caí e te beijos, vai! Quero estar contigo na minha vida Quero estar contigo no coração Quero estar contigo a liegen do desejo De amor sem cacau-te, carido e beijos Quero estar contigo na minha vida Quero estar contigo no coração Quero estar contigo a Viv 很 một ch united Quero estar contigo a ser contigo agreen Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto